500 mil testes para realizar o diagnóstico para o Zika vírus vão ser distribuídos em todo o país. Um novo balanço aponta que são 3.893 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao vírus Zika. A maioria nos estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia. Essas notificações ocorreram em 764 municípios de 21 unidades da federação. O estado de Pernambuco segue com o maior número de casos suspeitos, mais de 30% do total. E nesta quarta-feira, uma pesquisa da Fiocruz do Paraná confirmou que o vírus Zika é capaz de atravessar a placenta de gestantes. Os pesquisadores encontraram traços do vírus em uma amostra de uma mulher do Nordeste que sofreu um aborto. O Ministério da Saúde vai seguir notificando e acompanhando todos os casos de microcefalia. Principalmente os relacionados a agentes infecciosos, como Zika, sífilis e rubeula. Diante de todos os novos elementos e evidências que surgiram de dezembro até agora, além daquelas acumuladas, das pesquisas que estão sendo publicadas, como exemplo a pesquisa que foi divulgada hoje sobre a identificação do vírus Zika na placenta, nós teremos na próxima semana duas agendas importantes com sociedades médicas especialistas em diversas áreas para discutir tanto a questão relativa à vigilância de arbovírus, de Zika, dengue, chikungunha, bem como a discussão do protocolo e das definições e dos conceitos em relação à microcefalia. O Ministério da Saúde deve distribuir 500 mil testes para realizar o diagnóstico de biologia molecular para o vírus Zika. Com isso, os laboratórios públicos ampliarão em 20 vezes a capacidade dos exames. Para os exames laboratoriais específicos para a Zika, nós vamos ter a oportunidade de rever o modelo e a organização da vigilância específica. Então, isso vai significar sair de uma média de mil exames por mês para uma capacidade superior a 20 mil exames por mês. Então, isso vai dar uma representatividade muito maior e deve nos permitir falar com um pouco mais de segurança sobre as tendências relativas à infecção. O Ministério da Saúde investiu 6 milhões de reais para adquirir os testes de diagnóstico do Zika vírus. Também serão comprados outros 500 mil testes para diagnóstico de dengue, Zika e chikungunha. Esse procedimento vai permitir a identificação simultânea do material genético para os três vírus.